Aí, modelado de 7 metros aí, ó. O 2S aí. Talvez você não vai enfocar, né? Que tá com medo. Mentira, lá. Não fala. É a brigadinha do malandro. Abre bem o bico dele aí, mano. Pra subir. Abre o bico dele bem aí, ó. Tá muito diferente. Respira, filho. Tem um rasgo no bico, já. Ó. Guda aí, guda aí. Respira, mano. O Zé, segura a filha, já. 7 metros aí, é bom. Bonitinho o balanço. Tá brincando, velho? Tá brincando, não. Tá brincando, não. Tá brincando, tô foando. Aqui tá... Tem que voltar muito. Tô dando o vácuo aí. Parou. 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 O tamanho da bandeira? 11 por 17. Aí. Tá brincando, ó. Tá brincando, tá brincando, viu? Põe a pulada. Põe a pulada. Põe a pulada. Põe a pulada. Rasgou, rasgou ali no meio. Põe a pulada, né, mano? Põe a pulada. No seu goma aí, que se abaixou, Nilson. Põe lá em cima, mano. No azul. Põe a pulada. Ah, é, tá colado. Põe dentro do buraco do Jorge. Sete metros aí. O BZS. Sumagens, bem bolado. Aqui não precisa ficar fazendo pose, não. Não, é filmadora. No branco, tia. O branco é foda. O cara que tá achando... Aí, baixinho, desculpa aí, mano. Invadiu o seu goma aí. Sete metros aí, ó. Meu, BZS, hein? Aqui no Orion. Os caras daqui no Saltabalão devem soltar aqui. Aí eu falei, isso aí não, gordo, ó. A gente quer tirar também, Wagner? Pode pegar a mesa já, velho. Eu já tô ficando estranho aí. Mas é decoração, né? Com três guias, arma? Não sei, vem aí. Esse florescente aí não é guia não, hein? É só um pedaço. Precisa arremendar, se você for. Tá de diabo, não tá de bucha. Vixi, não quer uma roça aqui aqui? Não, velho. Não tem quebrado aqui, ó. Só cortado. Não tem nem dado sal, vai ficar arregando. Não tem nada, não tem nem dado também. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Cadê o Durex? Não tem problema não. Pois gira, pô. Vai liberando, vai liberando. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, vai aquela descola, vai aquela descola. Aí, show de bola, hein? O Nilson tá puxando aqui, ele tá sendo de lado Pega a bandeira aí e vem pra baixo do balão Pega a bandeira e vem pra baixo do balão Já foi, já, mano Já foi, já foi Aí, segura, segura Segura, abre, abre Show, hein? Show de bola, hein, mano? Aê, o VT De boa Tá bom, mano Bandeira 12 por 16 Não dá pra filmar mais Balançar na cabeça, caralho Ô, deu uma pegada, ô, viadinho Saiu certo, não falei? Filha da puta, viadão Mano, deixa o saco, meu, eu tô filmando, mano Aí, modelado 7 metros aí O VZS aí, ó Na cabeça, aqui no Morro da Mandioca O famoso carrapato Aí, ó Assim que se finha, ó, caralho De baixo, ó Não tem, não tem nem, não tem, não tem Agora, aí, ó Tá, aqui no Morro da Mandioca Tá, aqui no Morro da Mandioca